você tem esse bloqueio na tua aprendizagem, porque você tem essa desigulação emocional, né? E aí, o que acontece? Passa um ano, passa dois anos, passa três anos, quem que para de acreditar em você? A tua família. E aí eu quero fazer um exercício, uma reflexão aqui com vocês. O que que acontece quando a tua família... Vamos lá, pessoal, raciocina aqui junto comigo. É um exercício, é uma aula prática, né? Se você só escutar eu falando aqui, vocês não vão reter o que eu estou falando. Vamos lá, raciocina junto comigo. Você chegou ali pra tua família. Eu quero passar em medicina. Beleza, tua família não. Estuda, tem que estudar, tem que se dedicar, tem que se esforçar. Beleza. Aí você tá lá, né, estudando pra conseguir passar em medicina. O teu pai e a tua mãe vê você deprimido, você ansioso, você nervoso, você dormindo mal, você comendo tudo errado, né? Você comendo de forma compulsiva, descontando na comida, comendo chocolate, comendo frituras, né? Você é sedentário, você não quer mais sair de casa, porque você tá triste, porque você tá infeliz. E tudo isso é... Haja à vista o teu sonho de ser médico, de você querer passar em medicina. E o que acontece? O que que a tua família começa a fazer? O que que a tua família faz com você? Ela tem motivos... Ou te diz assim, não, faz a farmagem. Faz a biomedicina, é a mesma coisa. Acho que medicina é tão difícil, né? Vai demorar tantos anos. Você já tá ficando velho. E você tá deprimido, você tá ansioso. Chega teu pai, tua mãe, tua tia, teu primo, teu amigo. E começa a falar isso pra você. Pô, é... Acho que não... Desiste desse sonho, né? Já tá no terceiro ano, segundo ano tentando. E você tá tão ansioso, tão nervoso, né? E aí você... E aí o que acontece? Você não tem aquele software, né? Aquele aplicativo mental que tá rodando lá no teu inconsciente. Você já não confia mais em você. Porque você tá sentando pra estudar. E você não tá rendendo. Você não bate no peito. Não, eu vou passar. Esse é o meu ano. Você não tem esse... Você tá... Pô, mas... Eu tô estudando tanto aqui. Eu não tô rendendo. Eu tô pensando em desistir. Eu acho que não é pra mim. O que que a tua família faz? Tua família vai te motivar ou vai te desmotivar? Comenta aqui pra mim, pessoal. O que que a tua família vai fazer com você? Ela vai te motivar ou não vai te motivar? Vendo todo esse cenário aqui. De ansiedade, dormindo mal, deprimido, ansioso. Tem muita gente que vai pro psiquiatra. Quando eu faço aqui lives e a galera entra pra conversar comigo, né? Porque a opção da pessoa entrar aqui junto comigo na live. Quando eu faço isso, assim, tem muita gente que fala, pô... Eu acabei tomando remédio. Eu tive que ir pro psiquiatra. Acontece muito isso. Por causa do cursinho, por causa do método adicional, né? Ó, o Lúcio fez um comentário muito legal, tá? Ele expressou muito bem, ó. Negação, desistência, desmotivação com pequenos gestos com grande frequência. Olha aqui que legal o comentário do Lúcio. Muito obrigado, Lúcio. Ele fez um comentário, assim, muito bacana. Porque é exatamente isso que acontece. Então, através de pequenos gestos, né? Às vezes, não é verbalizado. Nós temos... Lembra do português, né? Cai bastante isso no Enem. Nós temos uma comunicação verbal e uma comunicação não verbal. Então, às vezes, com a expressão corporal da pessoa, com os gestos, com as expressões faciais desse familiar, você já consegue entender que ele não acredita em você, que ele não vai te motivar, entendeu? Então, acontece todo esse mecanismo, né? Acontece isso, entendeu? Então, você precisa entender sobre essa questão, porque a tua família, ela vai ver toda essa questão, porque você está estudando através de cursinhos, através de videoaulas, e isso não funciona, né? É uma péssima, uma péssima estratégia de estudo, segundo a neurociência, né? É importante enfatizar essa opinião minha, né? A ciência que traz várias evidências sobre isso, né? Então, a minha função é que é só trazer essas reflexões para vocês. Então, não é uma visão minha, a neurociência fala que cursinhos, videoaulas, não funcionam, e é justamente por isso que o Brasil é um dos piores países do mundo em educação. E é justamente por isso que os meus alunos conseguem fazer o que a galera demora há três anos, eles conseguem fazer em 60 dias. É mágico, é milagre? Não. É com técnico, com médio. Por que que um estudante? É um estudo que eles comparam, né? O estudante brasileiro, com a mesma idade, com a mesma carga de conteúdo, né? Que teve na escola, compara esse estudante brasileiro com o estudante europeu, com o estudante americano. Então, eles tiveram os mesmos conteúdos na escola, só que o americano, o europeu, ele tem dez vezes mais conteúdo, que tem muito mais conteúdo, muito mais conhecimento do que o brasileiro. Fala inglês, fala alemão, fala francês, fala espanhol, né? Então, os caras com a mesma idade, o estudante brasileiro mal fala o português, né? Mal sabe fazer um carro global de matemática, o europeu já está em um outro nível, tem muito mais conteúdo. Por quê? Porque eles têm mais neurônio? Não. A quantidade de neurônio é a mesma, o cérebro é o mesmo. É o mesmo cérebro. O que que muda? Muda a técnica de aprendizagem. Muda totalmente a técnica de aprendizagem. No Brasil, como é que é? O professor fala, 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 e o aluno copia o que o professor está falando e passa um dia, passa dois dias, não lembra mais nada do que o professor falou. Vou pegar, por exemplo, na Europa. Como é que é? Eu tenho uma aluna minha, né? Do método, do atleta da mente, que ela mora na Itália, tá? Ela fez o ensino médio dela na Itália. Como é que funciona lá? Vou pegar esse exemplo, né? Porque eu sei porque ela me relatou. Tem várias dinâmicas, tá? Vou trazer uma dinâmica. Lá, como é que funciona? O professor, ele vai te passar esse cálculo matemático, vai fazer esse cálculo matemático no caso. Aí, no outro dia, chega na aula, o professor vai perguntar, como é que tu fez esse cálculo matemático? Me conta, qual foi o teu raciocínio? Entenderam a diferença? No Brasil, é o professor, não, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E eu tive professores de matemática que eles, no caso, essa professora específica, ela gostava de humilhar os alunos, né? Então, você gera um bloqueio muito grande com a matemática. Porque essa professora, ela valorizava aqueles alunos que tinham dinheiro e desvalorizava os alunos que não tinham dinheiro. Então, ela motivava quem tinha dinheiro e o cara que era pobre, ela não motivava, né? Eu tinha uma professora de matemática que era assim. Então, quando essa professora de matemática, ela humilhava os alunos. Então, acabou que eu tive um bloqueio com a matemática. Eu nunca gostei muito da matemática, por causa dela. Depois, quando eu comecei a aplicar essas técnicas de aprendizagem acelerada que é usada nas grandes escolas de medicina nos Estados Unidos, eu comecei a aprender matemática, comecei a aprender física, comecei a aprender química, comecei a aprender escrever, não sabia escrever, eu era um analfabeto funcional. Então, acontece. Tem esse gap, tem essa grande diferença da técnica americana com a técnica brasileira. A nossa tecnologia de aprendizagem é como se fosse um Fusca, né? O Fusca, ele é um carro, ele é um automóvel que tem pouca tecnologia, que é um motor que funcionava no passado, mas hoje não funciona mais. Agora, por exemplo, a Ferrari. A Ferrari é um carro que tem uma tecnologia muito superior à do Fusca. Então, tem uma técnica melhor, ele tem uma potência maior, é um motor mais sofisticado, né? Então, como se fosse um Fusca e uma Ferrari. Então, você consegue aprender muito mais rápido, você consegue memorizar os conteúdos se você tiver técnicas, se você tiver uma metodologia, você consegue ter muito mais resultado. E é justamente por isso que os meus alunos, se você pegar, e tem vários apoimentos dos meus alunos que conseguem passar em medicina em 60 dias, estudando em 60 dias, sem base, sem fazer cursinho, estudando sozinho em casa, eles conseguiram. Então, isso é interessante a gente trazer essa reflexão aqui pra vocês, porque a família não vai te apoiar, ela não vai te motivar, porque é que ela não tá vendo o resultado. O teu pai também vai pensar, pô, mas ele estuda, 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 e cadê a aprovação? O cara tá há três anos e a aprovação não chega há quatro anos, cinco anos. E aí, justamente por isso, o teu pai também vai pensar, através de pequenos gestos, né? Eles vão começar, pô, mas por que ele não faz um formato? Biomedicina é a mesma coisa, faz biomedicina. Depois que você se formar, aí você pensa se você realmente quer fazer medicina.